Fala aí meus amigos, vamos falar um pouquinho dos bastidores do Santos nesse mercado da bola? Lá no canal principal eu falei do Biliarce, novela chata como eu já falei aqui também, tá? Mas aqui no Isso da Santos Debate eu quero te falar de uma notícia que está circulando, né? Que o Paulo Brax já começou a entrar no circuito, o vampirão da Vila Belmiro entrou no circuito já para estreitar relacionamentos para reforçar o Santos neste meio de ano, tá? Vou te dar os detalhes aqui no Isso da Santos Debate, só se você se inscrever no canal, eu vou dar de qualquer jeito, mas se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comenta aqui, Santos no mercado da bola, nota de 0 a 10 e justifica tua nota, hein? Aqui embaixo, vamos lá, o colega Wagner Frederico deu no canal dele, aqui no YouTube que o Santos está disposto a contratar o Wendel, atacante, centroavante, revelado pelo Flamengo tem 23 anos, que está no Porto B de Portugal, sim, não é no Porto principal, é no Porto B, o time do Porto que disputa a segunda divisão lá do Campeonato Português, né? Ele tem contrato com o Porto até o meio da temporada de 2026. E segundo o Wagner, ele disse que o Paulo Brax, que conhece o André Cury, que é empresário do jogador, né? Entrou em contato, estreitou relacionamentos e que surgiu esta oportunidade do Santos contratar o Wendel que viria por empréstimo a princípio, com o valor dos direitos fixados, né? Contrato de um ano e uma temporada de empréstimo e depois, se o Santos quisesse, teria um valor ali fixo para contratar em definitivo o Wendel. Cara, sinceramente, eu não lembro muito do jogador, né? No futebol brasileiro é muito novo, 23 anos. A gente dá uma pesquisada rápida aí, no Porto B, ele teve números legais, só que a gente está falando do Porto B, né? Do time B do Porto. Enfim, não foi aproveitado no time principal, mas é um centroavante, algo que o Santos está buscando. O que é o centroavante? É o cara diário, é um cara que pode fazer a função do furte, por exemplo, um cara mais centralizado. Coisa que o Bigode está fazendo agora, que está com 37 anos, jogando um pouquinho mais preso ali na marcação, o que não é característica do Bigode. Então, o Santos precisa de outro jogador com característica diária, né? De dar a última bola, finalizador. E o Wendel é um cara que interessou a comissão técnica, pelo que se fala nos bastidores da Vila Belmiro. Agora, se vai contratar ou não, cara, eu, assim, não quero borar o negócio não, mas é muito difícil, cara. É muito difícil que o Santos, só se o Porto emprestar de graça para o Santos. Mas o salário do cara lá deve ser maior que o teto do Santos aqui, né? Se os caras quiserem pagar uma parte do salário, coisa que eu acho muito difícil de fazer. Só faz isso no Brasil. No Brasil se faz isso para caramba. Santos paga 30% do salário do Soteudo. Santos paga 30% do salário do Morelos, que foi emprestado para o Atlético Nacional da Colômbia. Santos paga 30% de muitos jogadores que foram emprestados aí. É óbvio que para o Santos representa uma economia. Melhor pagar, tipo, 130 mil do que 500, né? Do que 450, 400, enfim. Tudo bem, é uma economia. É significativo para o que o Santos gasta mensalmente com futebol profissional. Mas aí, no caso do Wendel, o salário do cara é um salário poupudo, em euros, tal. É assim, é uma negociação que pode começar, na minha visão, mas não me parece ter um desfecho feliz, assim. Tipo assim, não me parece que vai evoluir. Eu digo isso pelas condições que o Santos apresenta hoje. Eu estou batendo essa tecla aqui desde que o Santos divulgou ontem. Todo mundo esperava ali um posicionamento sobre o Biliarce. Aí o Santos divulgou que gastou 90 milhões de reais em dívidas no primeiro semestre de 2024. Cara, tipo assim, a gente sabia já. A diretoria sabia que tinha que gastar isso. Sabia o que estava herdando. Tudo bem que algum contrata outro, contrata o Morelos, tal, não sei o que lá. A gente, né, sabia de fora, sabia o que estava acontecendo. De dentro, o negócio é mais doído ainda. O Santos demorou para acertar a redução do salário dele e tal. E ainda bem que emprestou. Mas, cara, o Santos, eu não vejo o Santos efetivamente agindo com força no mercado. Quem tinha que agir com força, já agiu. Quem tem dinheiro, já tem objetivo, já traçou objetivo e já contratou. Se o Santos ficar esperando as oportunidades do mercado, vai pegar a Xepa. Estou falando que se o Wendel é a Xepa, mas assim, ah, um jogador que está no futebol europeu pode reforçar o Santos. Cara, eu, sinceramente, eu acho complicadíssimo que dê certo. O cara tem que chegar de graça com um salário bem reduzido, né? Pode até, a pedida por ele pode até ser alta dos direitos. Mas, cara, meu Deus do céu, gente. A gente, eu acho que o Torcedor, ele não tem que se iludir com esse tipo de coisa. Estou falando que o Wendel é um baita centroavão. Então, não, longe disso, tá? Se fosse, estava no time A do Porto. Não estava no time B. Mas, como a gente está falando de Série B de Campeonato Brasileiro, de reposição de elenco, ou de qualificação, ou de mais opções por setores, como o Carilho falou, tudo bem, é um centroavante que a gente teria mais um centroavante. Foi o Morelos, por exemplo, veio o Wendel. Mas, assim, o Santos trazer gente da Europa, eu acho pouco provável, cara. Pouco provável. É o tipo de negociação que não vem barata para o Santos, que não vem de graça. Cara, não dá. Não vejo essa possibilidade. O mercado do Santos, para mim, ou é o mercado nacional, pouquíssimas opções, tá? Até porque muita gente já disputou a Copa do Brasil. Os caras que servem, né? Disputou a Copa do Brasil, disputou o Brasileiro, já está no segundo time, né? Enfim. E não tem como reforçar o Santos. E, cara, ou o mercado sul-americano. E aí, tipo, né? Aí aparecem só as oportunidades de mercado. O que deve ter de nego, oferecendo jogador para o Santos, é uma grandeza, cara. Isso tem, certeza. Mas, tipo, se o Paulo Brax conseguir desenrolar esse negócio com o André Cury, já que ele tem um relacionamento, e deve ter até sido oferecido pelo André Cury, né? Ó, tem essa possibilidade aqui. Talvez o Paulo Brax, CEO do Santos, o vampirão da vila, ele passa para lá, passa para o cara alto, passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. Sempre com uma pastinha. Está correndo com a água. Não sei onde está o fogo. Eu acho que nem ele sabe. Mas, tipo, estamos lá. Estamos observando a movimentação da vila. Então, observando essa movimentação, o tanto que o Santos gasta de dinheiro, o tanto de receita que o Santos deixou de ganhar para disputar a Série B, cara, eu acho pouco provável. Muito pouco provável. é assim, o interesse do Santos pode despertar o interesse de outras equipes, inclusive de Série A, que tem mais poder financeiro no momento do que o próprio Santos. E assim, o Santos se interessou o Endo, putz, o Endo, aquilo jogou no Flamengo, deixa eu dar uma olhada. E aí valoriza um pouquinho o passo do rapaz. Mas assim, que dê certo, cara. Eu estou esperando que dê certo. Mas eu sou muito realista. Eu estou muito gato escaldado com relação ao Santos no mercado da bola. As últimas atuações do Santos no mercado da bola, a mudança drástica da gestão e no futebol, eu entendi, compreendi perfeitamente. Achei que o Santos acertou nisso. Você tem que ter um time ali experiente para disputar a Série B. É, mata a Virgem para a gente. A gente nunca caminhou por essas vielas aí de Série B. Então, tem que ter os caras ali para segurar o rojão. Mas a partir do momento que você precisa reforçar os setores, qualificar o time, aí pesa a Série B, pesa o calendário do Santos. E aí, financeiramente, o Santos não está legal, gente. Então, o Santos paga 90 milhões de dívidas. Olha, pagou empréstimo e tudo mais. Ainda tem mais. E não vive só de dívidas com compra de jogadores, isso, aquilo. Não. Não é só isso, não. Tem dívidas trabalhistas, cíveis, enfim, uma série delas. Cara, o Santos tem que voltar rapidinho para a Série A. Aí a coisa melhora. Porque do jeito que ele está, meu, eu não sei como os caras estão, assim, justifica até a demora e a, e a, por exemplo, a gente está ali no dia D do Bidiaça, lá no canal História do Santos, tem tudo. Hoje, né, quarta-feira. Mas a gente sempre, pelo nível, né, pela espera e pelo nível dos caras que, do cara chegou, você já percebe que é isso a atuação do Santos. O Eindel, de repente, pode ser um sujo, pode ser uma oportunidade, mas não depende só do Santos. Eu acho que depende mais do Porto, né, liberar do que do Santos. E aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Porque o empresário, quando, de repente, ah, pô, tem esse aqui, ele já falou para o time B, C, D, E, F. Enfim, vamos aguardar. Eu sou cético, eu sou pessimista com relação a contratações de impacto do Santos. Não vai ser em 2024. Não vai ser. Para mim é isso. Tá? Para você, eu estou lendo aqui embaixo. Um abraço.